Fala Runeterrax, como é que vocês estão? Eu sou o Snuckle e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom gente, hoje a gente vai estar voltando com aquele quadro que vocês adoram, dos personagens da Lore que não são champions do LoL. Aquele quadro onde eu pego alguns personagens de Runeterra que são bem legais, mas que não são champions do League of Legends, beleza? Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E esse início de ano tá bem hard com o YouTube, qualquer ajuda que vocês puderem dar vai ser de grande valia. E se você quiser ajudar o canal com algo a mais, você pode se tornar um Runemembro aqui do canal. A partir de 3 reais por mês, você consegue se tornar um Runemembro e ter vários benefícios em troca. Às vezes você vai votar lá no grupo de Runemembros pra escolher um tema, às vezes você vai receber um vídeo exclusivo de Runemembro, tem um grupo de WhatsApp secreto, enfim, são vários benefícios. Então, se torne um Runemembro e se você já é Runemembro, entre em contato comigo pra eu poder lhe colocar nos grupos e lhe dar os benefícios, beleza? Dito isso, vamos começar. Bom, antes da gente falar do Javali Férrico propriamente dito, a gente tem que falar um pouco dos semideuses freljordanos, esses seres primordiais da região. Anivia, Volibert, Orne, a irmã Foca, que também é sempre lembrada pela comunidade, mas que nunca recebeu alguma atenção de fato, né? E agora o nosso Javali, todos esses são seres milenares de Friuljord, que tem ligação com a própria origem da região como conhecemos, já que Volibert foi quem forjou as montanhas nas suas batalhas, Anivia que trouxe o gelo e as geadas e por aí vai. Enfim, essas criaturas são primordiais e espíritos de Friuljord, algo meio parecido com o que acaba rolando lá em Ionia também. Porém, todos eles são muito importantes para a região, como eu já falei, e suas histórias se tornaram lendas entre as tribos e povos de Friuljord. E a gente tem uma visualização do Javali Férrico através das cartas do Udi e do Legend of Orniterra, afinal, ele é um xamã e através de tudo que ele aprendeu e dos poderes que ele tem, ele consegue fazer contato com essas entidades e incorporar os poderes delas no seu próprio corpo. Para quem não viu, recentemente eu fiz um vídeo sobre a história do Galho, o colosso demaciano feito de petricita, que foi criado por um demaciano chamado Duran, buscando uma forma de levar esse elemento chave que os demacianos usam contra a magia, né, para os campos de batalha. Galho foi sempre muito útil e se tornou um símbolo de Demacia por causa disso. E recentemente nas cartas do Lore, vimos que existe a possibilidade de existir ainda hoje um clã barra família descendente desse artesão demaciano criador do Galho. Como vimos na HQ da Lux, existem sim os escritos e ensinamentos de Duran preservados de alguma forma, e faria total sentido que existisse um grupo de pessoas no presente trabalhando em cima deles e passando esses ensinamentos adiante. Pensando nisso, é que essas cartas novas do Legends of Uniterra apresentam os novos colossos de petricita, e entre eles, o Gorlit, que tem uma trivia bem legal. Gorlit era um famoso soldado demaciano e amigo íntimo de um dos Durandes. Ao saber da morte de Gorlit, que provavelmente morreu em guerra, a escultora que fez ele jurou que prestaria uma homenagem a um nobre amigo. Hoje, o enorme monumento faz o mesmo que um homenageado fazia em vida, protege e defende os necessitados. Não dá pra saber se o Gorlit e esses outros colossos tem o mesmo segredinho do Galho, que é ter a vida própria. Eu acho que não, já que eles são mais novos e tudo mais. E o Galho precisou de muito tempo de absorção de magia pra rolar o que rolou. Fora que o próprio Galho pode ter sido feito de uma forma um pouco diferente, já que, enfim, como se passou de geração em geração os ensinamentos, talvez a forma como se faz os colossos hoje em dia não seja exatamente da mesma forma que o Durand fez antigamente, saca? Enfim, é uma informação que a gente vai especular muito ainda até ter uma confirmação. A expansão de Bandópolis no lore foi fundamental pra lore da região. Vários Yordos novos apresentados, a forma como Bandópolis funciona foi mostrada, onde ela fica, enfim. Muita informação nova. E um dos destaques dessa expansão foi a Yordo Ava, que muita gente confundiu com a Noha, mestra da gatinha Yumi, na primeira aparição dela na Cinematic da expansão. Ava é uma escoteira recruta que recebeu a importante missão de usar um livro de portais pra viajar por toda a Runeterra em busca de artefatos para o tão esperado festival do Bandoboski. Ela é uma discípula do nosso já conhecido Timo, e vive recitando as regras do livro dos escoteiros do Bandoboski pra se lembrar de como ela deve se portar diante das dificuldades que encontrar no caminho. Claro que é assim, gente. Essa Cinematic do lore conta uma história que provavelmente não é canon, pelo menos não dessa forma. É algo mais promocional e tudo mais, mas a Ava já se tornou uma personagem especial pra comunidade e hora ou outra deve aparecer de novo em algum produto ligado a Runeterra que seja mais canonizável, digamos assim. Nekrit foi um camavoriano assim como Calista, Ledros, Viego e Sode e outros que vieram de Camavor até as Ilhas das Benção em toda a trama que destrói as ilhas e transforma ela nas Ilhas das Sombras. Ele foi um conselheiro direto de Viego e depois da ruína, um dos poucos que mesmo se tornando espectro conseguiu manter a sanidade mental e individualidade. Mas assim como é relatado na lore, ele mesmo diz que é uma batalha diária pra não se deixar consumir pela névoa negra. A aparição dele se faz no jogo Reined King, o RPG, durante nossas andanças pelas Ilhas das Sombras. Ele conta um pouco da história de Viego e de tudo o que aconteceu que gerou a ruína, só que com alguns poucos detalhes a mais que mudam, que querendo ou não mudam a perspectiva. Por exemplo, Viego era um feiticeiro. A Calista provavelmente não veio sozinha até as Ilhas lá atrás quando ela descobre. O Nekrit fala sobre generais e não uma general. Então a Calista provavelmente veio acompanhada nessa missão de encontrar a cura pra Sode. Talvez a gente veja isso até no livro que vai lançar dela. E bom, esse personagem é bem importante porque ele nos fornece informações e dá dicas pra gente do que a gente precisa fazer pra derrotar e impedir o trash e os planos dele. Além de que, pra quem não sabe, o nome Nekrit é uma homenagem da Riot pra um criador de conteúdo que fala sobre lore, só que lá na gringa. E isso é bem legal e mostra que eles dão valor sim a quem cria conteúdo de lore. Eu sinceramente achei muito, 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 muito legal ter um NPC com tanta importância na relativa no jogo com o nome de um criador. A Iula tem ligação direta com o nosso querido Atreus, o Pantheon. Eu não vou explicar a história completa dele aqui, mas resumindo, o Atreus acabou se tornando o novo Pantheon e obtendo os poderes do Celestial, né? Sendo que tudo isso acontece de uma forma inescrupulosa e basicamente o Atreus se torna uma espécie de Kratos de Runeterra. Ele odeia os deuses barra celestiais e tem treta com os aspectos que, querendo ou não, são os representantes desses celestiais em Runeterra, né? Os porta-vozes deles. Dito isso, em determinado momento, ele começou a juntar um grupo de guerreiros que ficariam sob seu comando e formariam ali uma espécie de pare de RPG, um grupo meio marginalizado lá de Targon, que cumpriria os objetivos que Atreus tinha em mente, né? Dentre esses estava Iula, mulher que teve o seu marido morto por um demônio chamado Kamphor, que ao saber da morte do marido, claro, entrou numa depressão profunda e tudo mais, até que o próprio Atreus chegou até ela e perguntou se ela ajudaria ele a destruir a criatura que tirou a vida de seu amado. É uma espécie de filosofia que diz o seguinte, nós, humanos aqui na Terra, estamos sendo subjugados por todos esses seres que estão acima de nós, celestiais, demônios e tudo mais. Então, o Pantheon vem com essa filosofia muito por causa dos celestiais, mas, querendo ou não, demônios e tudo mais se encaixam também. E aí Iula se junta a ele e vai entrar nessa aventura para caçar todos esses seres e tudo mais. Mais recentemente, no conto do Pantheon, depois dos acontecimentos da ruína, quando ele é corrompido pelo Viego, ele está numa depressão, ele está completamente desacreditado, achou que perdeu os poderes, e ele vai para a casa da Iula, que já está velha, né? Porque ela é um mana normal, ela não é como o Atreus, que, enfim, mortal e tal. E lá eles têm uma conversa, o Atreus todo depressivo, todo arrependido, todo amargurado, desabafa com ela. E ela é a chama que dá motivação para ele tentar mais uma vez, saca? As cartas do Legends of Urniterra mostram para a gente essa fase inicial, quando a Iula está mais nova e se junta com a Atreus e forma esse grupo, sabe? Para caçar o camp, foi e tudo mais. E no conto a gente tem, inclusive, a imagem de capa que mostra ela mais velha, né? Então são dois momentos da história diferentes. Em algum momento ela para de fazer as missões junto com o grupo, se exila ali em Targon, mas ainda mantém um certo contato com a Atreus, enfim, outras pessoas. Mas essa é a Iula, é um personagem bem interessante, que inclusive dá para trazer um vídeo só sobre ela um dia aqui no canal. Bom, e esses foram os personagens de hoje, pessoal. Eu trouxe aqui cinco personagens da Lore que não são champions. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários quais personagens vocês querem nos próximos vídeos, né? Lembrando que isso aqui é uma série, já tem vários e vários vídeos com vários e vários personagens. Então olha aí a playlist que eu vou deixar no card para você poder acompanhar os outros, beleza? Mas deixa aí nos comentários, vou dar uma olhada e no próximo eu trago aí as sugestões de vocês. Dito isso, um abraço em todo mundo, muito obrigado pela força de sempre e até a próxima!